Sei que tem interesse em fazer uma graduação e concorrer a uma das vagas para o FIES, gente. É que o prazo para candidatar-se a uma das oportunidades para as vagas remanescentes do FIES se encerra hoje. A Tati Simon tem mais informações. Termina nesta terça-feira, dia 13 de outubro, o período para inscrição nas vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. São 50 mil oportunidades de estudo em instituições de ensino superior espalhadas por todo o país. Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve acessar o portal do FIES, que é o fies.mec.gov.br, e se candidatar. Mas, para isso, é preciso que tenha participado de alguma edição do Enem de 2010 para cá. Além disso, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do exame e não ter zerado na redação. Além disso, é necessário que tenha renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoas da família. O FIES é o programa do governo federal que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Ele foi criado em 1999 e é ofertado em duas modalidades desde 2018.